Senta o dedo no like, meu caro navegante. Estamos aqui com imagens diretamente do município de Cupira. A feira tá pegada, pessoal. A feira de caprinos, ouvinos e suínos. A quarta-feira, 18 de agosto de 2021. E a partir de agora a gente vai fazer a chamada tomada de preços. E a gente começa justamente mostrando aqui os suínos. Vamos, observe aqui. A partir de quanto os suínos? 150 é o que é comprado na feira, né? Eu do meu mesmo tenho de 500, que é pra fazer barrão em matriz. Aqui também tem da sua criação, né? Tem esse daqui, ó. Olha aqui, gente. Esse daqui é da minha criação. Olha aí. A partir de 500 reais. 500 reais. Tem duas marchas e duas fêmeas. O telefone em contato, Vivi? 9910-9207. BBD, 81. 81, exatamente. E tem ajeitado? Tem, sem parreta. Tem a conversa aqui, né? Tem, tem o caba sagrado. Olha aqui, gente. A partir de 150. É, e pra fazer barrão. E pra fazer barrão, né? E depois que mãe, é pai e mãe registrado. Olha aí. Quem tiver interesse é só ligar pro Vivi. Só ligar pra mim e nós conversa. A gente agradece aqui ao Vivi. O pessoal tá pegado por aqui também. Já tem gente negociando aqui, gente. Deixa eu ver como é que tá a questão de preço aqui, né? A partir de quando aqui, Jovem? Bom dia. Tem todo preço, Patrão. Bom dia. Tem de 680, 650 aí, todo preço. É da sua criação aqui? É não, é compra. Tem telefone de contato? Tem não. Tem que procurar na feira. Cupira, Caruaru. Falar diretamente com o Kelvin de Santa Tereza. Kelvin. Tá aqui. O pessoal já tá dando uma olhada. E quem tiver interesse, procure Kelvin. Santa Tereza de Agrestina, né? A gente vai girando. A feira tá pegada, pessoal. E a gente vai continuando aqui com a tomada de preços. Deixa eu ver aqui se tem mais suínos. Aqui a gente tem suínos também, pessoal. Olha só o nosso amigo Pedro, né? Opa, bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo bom. A partir de quando aqui? A partir de 150. 150 reais. É da sua criação aqui, Pedro? Não, foi compra. Já de compra? É, foi compra. Mas tem ajeitado? Tem um chorinho ainda, tem. Tem um chorinho, né? 150 reais. Quem quiser comprar? Quem quiser comprar pode procurar no Bar da Torre. Lá em Cruzes? Ou aqui na feira, né? Ou na feira. Olha aí, o pessoal já tá dando uma olhada por ali. A gente vai girando. Deixa eu ver aqui se tem mais suínos, pessoal. Aqui a gente tem mais suínos aqui, ó. Olha lá. São seus aqui, Estadão? A partir de quanta lista, Estadão? Ah, 250. 250 reais. Agora já estão granudos, né? Estão grandes já. É da sua criação? É. Dois meses. O senhor trouxe de onde aqui, Estadão? Do sítio Pontal. Sítio Pontal, pessoal. Olha aqui, ó. São machos e fêmeas. Três machos e três fêmeas. O senhor tem telefone de contato? O número agora... Não lembra não, né? Passou, mulher. Então quem quiser comprar tem que procurar por... Ivanildo. Ivanildo, lá do Pontal. Ido Pontal. Olha aqui, gente. A partir de 250... Reais. 250 reais aqui, pessoal. 250 reais os suínos. A gente vai girando em cupira. E aqui a gente tem mais suínos aqui, ó. Pessoal, tá dando uma olhadinha aqui. São seus ou o senhor tá olhando, Estadão? É meu. Tá de quanto aqui os suínos? Tá por 450 os de hoje. Os dois. É da sua criação, Estadão? É. Olha aqui, pessoal. O senhor trouxe de onde, Estadão? De Água Branca. Água Branca de Lagoa dos Gatos. De Agrestina. Agrestina. Olha aqui, pessoal de Agrestina. E tem um ajeitado aqui? Tem. A gente tem a conversa aí? Tem. O senhor tem telefone de contato ou tem que vir à feira? Tô na feira. Tem que vir à feira. É. Falar diretamente com o Manuel. Tá aqui o seu Manuel. Olha aqui, gente. São suínos. Obrigado aí, viu, Manuel? A gente vai girando em cupira. A feira tá pegada por aqui, pessoal. Pessoal aqui já tá conversando, né? E aqui a gente tem os suínos pertencentes ao Nildo. A partir de quanto hoje, Nildo? Bom dia. Bom dia, Campos. A partir de 220. 220 a partir aqui, pessoal. Esses menores, 220. Esses maiores, 250. Os maiores estão fazendo uma pesagem de quanto aqui? 25 quilos. 25 quilos. Ali quanto, na média, o quilo suíno? Ô, Campos, é 12, 13. Isso no pelo, né? No pelo, é. Olha aí, gente. Quem tiver interesse tem que lhe procurar. Tem que procurar aqui bola, cachoeirinha e cruz. Amanhã tá pegado em cachoeirinha, né? Cachoeirinha. Quem quiser comprar um suíno, pode comparecer lá. Pode comparecer. Nós arrumamos pra lá. Olha, deixa eu fazer uma imagem aqui mais aberta aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Mostrando aqui o Nildo junto com os suínos. Olha lá. Pessoal tá chegando. Estamos aqui na feira de Cupira. A feira do dia 18. Quem tiver interesse, só falar com o nosso amigo Nildo. Obrigado aí, Nildo. A gente vai girando. Agora sim. A gente vai mostrar a parte de Caprinos e Ovinos, pessoal. Deixa eu fazer mais uma foto aqui, né? Pronto. Aqui tem o Armando. Bom dia, Armando. Bom dia, Campos. Hoje tá com um rebanho bonito aqui, né? Tá um rebanho bonito hoje. Só que tá dividido também aqui, Capitão. Tem um amigo que trouxe. Ah, tá dividindo aqui o curralzinho. É, dividindo o curral. A média de preço é aqui, Armando? Uma média de 300. 300 conto? 300 conto. Uma ovelha toda buchudinha já. São todas ovelhas, né? Todas ovelhas. Todas ovelhas aqui, pessoal. Média de 300 conto e já buchuda. Já buchuda. Todas buchudinhas já. Olha, o camarada que compra, não tá comprando apenas um animal, né? Não, não. Tá comprando um ou dois a mais, né? Com certeza. Desse jeito, Campos. E também tô com esses machos aqui, ó. Ah, tem os machos aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, todos os machos. É, tem seis machos aí. A média de preço aqui, Armando? A média de preço aí tá de 360, um pelo outro. Um pelo outro, né? Um pelo outro. Uma média de 17, 18 quilos. Mas sempre tem um ajeitado, né, Armando? Sempre tem aquele chorinho. Telefão de contato, Armando. É, 9, 8, 8, 12, 6, 7, 26. 87 é o DDD? É o DDD. Pode ligar que... Pode ligar que tem aquela conversinha. Olha aí, gente. Já são ovinos numa média de peso de 15 a 17, né? É, nessa faixa. Já tá até bom pra abater. Já tá bom pro abate, já, Campos. Trabalha com abate, pode procurar também, né? Pode me procurar, que a gente tem aquele chorinho. Esse é o Armando, pessoal. Obrigado, Armando. Obrigado, Campos. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal Lagoa dos Gatos e outro abraço pro pessoal do Jurema. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. A gente vai girando aqui na feira de caprinos e ovinos. E aqui tem o Potência, né? Potência, é. Potência tá pegado por aqui, né, Potência? Sabe quantos ovinos aqui, Potência? Rapaz, tem 300, tem 250. Certo. E os caprinos? Tem 150. As cabras de 150, as cabras. Cabra de 150, né? 150, é. Olha aqui, pessoal. Tem quantas de 150 aqui? Tem... Tem três. Três cabras? Três cabras. E 150 é quanto? É, 150. Quem quiser comprar, tem que procurar pro Potência. Potência do Guado. E amanhã tem uma cachoeirinha. Amanhã tem cachoeirinha, né, Potência? É. Valeu, o pessoal tá chegando por aqui, já dando uma olhada. E a gente vai girando, gente. Negociação tá pegada por aqui, ó. Observe aqui, tem um carneiro bonitão. O pessoal tá negociando aqui uma cabra. Olha lá a negociação. Olha, tá comprando aqui uma cabra. Cabra tá parida, você tá dando aqui? Tá parida. Cabrita loda. Certo. Cabritinha loda. Tá saindo por quanto aqui? A senhora tem um... 350. 350, né? De graça. Rapaz, esse negócio tá frio, né? Tá frio, tá frio. Cabra parida por 350. 350, com a cabritinha no pé, ó. E a mulher ainda tá chorando ali, né? Ainda tá chorando. Porque é por 320. 320 colocou, gente. Ó, um corredor desse por 200 conto, ninguém quer, ó. 200 conto? 200 conto. Rapaz. É mole, a feira tá mole. Agora é geral, né, Estadão? É geral. É geral. Ontem eu tava em Caruaru, a mesma coisa, né? Mesma coisa. Certamente amanhã em Cachoeirinha não é diferente. O povo tá sem dinheiro, viu? Tá sem dinheiro, né? É verdade. A falta do real. Do real. Do real. Mercadoria tem muita, né? Tem. Tem, gente. Mas não tem comprador. A mulher só colocou 320. Muita mercadoria sem comprador. Tá complicado aqui, pessoal. Mas a feira tá pegada, Cidadão tá com móia aqui de animal. Olha aqui, acaba de chegar um monte de ovinos. Olha aqui, gente. E quem tá negociando aqui é o Bau das meninas, né? É, é sério. Tudo bem, Bau? Ô, meu rei, tudo bem? Como vai? Tá comprando também ovinho aqui, né? Tô comprando ovelha, tô comprando o bode e o que aparece? Galinha. Galinha também, né? Você tá a partir de quanto aqui, padrão? A partir de 180. 180, né? É. Rapaz, só vem baixando, né? É. Parida aqui, 370. Olha aí, a parida é por 370. Mas também não leva, né? Olha, 370. E ainda tem um ajeitado, né? Tem um ajeitado pra comprar a unilaboxa pra casa, né? Senão a mulher vai pegar, né? Não entra não, nem encarrar não. Tem que levar alguma coisa. E moça bonita não paga, né, Bau? Mas também não leva, hein? E um beijinho no ombro. E ainda tem mais um beijinho no ombro. Ó, esse é o pau das meninas. O pau das meninas agora em Cupira. Que bom, né, Bau? Eu estou na Cupira, nas terras que nasci e me criei. É mesmo, você é de Cupira, Bau? Você é de Cupira. Olha, Cupirense da gema, rapaz. O Bau tá aqui conversando. O pessoal tá negociando e a feira tá pegada, pessoal. Deixa eu fazer aqui. Fazer uma imagem bonita, né? O pessoal tá chegando. Vai metendo o dedo no like. Observe aqui a negociação. E a gente vai girando. Vamos adentrar aqui, gente. Seu Zé de Neco já tá vendendo aqui, ó. Tá vendendo o animal, né, seu Zé? É. Tá bonito o seu animal, hein? Tá de quanto aqui, seu Zé? Nove cento do a ele. Tá parida com dois, hein? Tá. Olha aqui, gente. Olha as crias aqui, ó. Novecentos reais. Mas já colocaram o preço, seu Zé? Ele tá... Ele não tá dando... O comprador tá aqui, né, comprador? Bom dia. Ô, bom dia, bom dia. Tá dando uma olhadinha. Tá dando uma olhadinha. Mas ele tá pedindo muito. Tem sete cento ele não quer. Colocou setecentos. Tem chorinho, seu Zé? Tem, mas setecentos não. Ele tá parida com dois aqui, né? Tá parida com dois. Tá bonita aqui, viu? A ovelha. Olha aqui, pessoal. Paridona com dois. Seu Zé disse que o chorinho foi pequeno, né? É. Tem que aumentar um pouco o choro aí. Não é? Tá certo o negócio, né, Zé? Tem que aumentar a mãe, hein? É desse jeito. Tá aqui o Zé de Neco. Daqui a pouco a gente vai ver se o Zé das Moças tá por aqui também, pessoal. A gente tá dando uma olhada nesse ouvindo bonito. Aqui é do nosso amigo Tiago, né? O pessoal tá pegado por ali. Tá de quanto aqui, Tiago? Bom dia. Opa, bom dia. Aqui é de trezentos, de quatrocentos. Tem todo o preço aí. Tem um bonitão ali. É quatrocentos ali, hein? É, aquele capalho é quatrocentos. Quatrocentos reais aqui. A partir de trezentos. Esse aqui é trezentos. Os outros, um é vizento e cinquenta, outro é duzentos. Rapaz, tem preço pra atorar. Todo preço tem aqui. Aqui é que nem sapato de loja. Quando não dá pra um, dá pra outro. E o momento de comprar é agora pra quem quer, né, Tiago? É agora que eu tô liso. Olha só. Só não vindo fiado. Não. Fiado vai passando. Nem a tarde eu vendo fiado, que é meu amigo demais, mas se ele falar em fiado, nós já perder amizade. É melhor perder amizade do que perder o real. Fora. Olha aqui, gente. Tiago já tá mandando recado. Fiado. Fora. Ora. Valeu, Tiago. Pessoal de panelas aqui. E a gente vai girando em cupira, pessoal. O cidadão tá aqui com uns ovinos bonitos. Tá de quanto, cidadão? Ah, 450. 450. É 908. É da sua criação, não? Não é compra. É de compra. Mas tá bonito aqui os animais, gente. Olha lá. Tem telefone de contato, amigo. 8140, 733. 81 é o DDD, né? Isso. Falar diretamente com? Rafael. Rafael. E tem uma ajeitada aqui, Rafael? Tem, tem. Um chorinho. Tem a conversa, né? Tem. A gente agradece aqui o Rafael. Tá aqui, gente. 450 cada um. Olha lá. A gente vai girando. E aqui temos também ovinos. A partir de quanto, patrão? Opa. A partir de 300. É o leão, né? É o leão. O leão tá pegado aqui. A partir de 300, quanto leão? É, patrão. Olha só. Tudo ovelha ou não? Tudo ovelha. Tudo ovelha. Mas tem uma parida? Não, tudo solteiro. E esse aqui tá de quanto? Essa preta? Não, é. Amarranzinha? Amarranzinha. 280. 280. É. É, até o baú tá dando uma olhadinha ali. E tem um chorinho, né, leão? Chora, meu padrão. Tem dois chorinhos, senão não vai. Não sai o negócio. Tá aqui, gente. Os animais pertencentes ao leão. A gente vai girando. E aqui também tem os caprinos. De quanto, cidadão? É 120 cada um. 120 cada um. É, cada um. Tem telefone em contato, João? Tem não. Tem que vir a feira. Tem que vir na feira. Falar diretamente com? João do Bode. João do Bode. Tá aqui o João. E o Zé das Moças tá por aqui, né, Zé? Bom dia, Zé. Bom dia. Tá bom, Zé? Bom e bonito. Eita, como sempre, né? É. Por isso é o Zé das Meninas. É o Zé das Moças. É o Zé das Moças, rapaz. Olha aqui, pessoal. E tem um ovelha parida ali, né, Zé? É, ovelha parida, uma cabra parida. Olha, a parida tá com dois aqui, gente. A cabra... Tá de quanto a cabra, Zé? A cabra... Eu vendo ela por R$ 500. Tá trocando por R$ 500, conta, hein? É. E a ovelha, bonitona? R$ 550. R$ 550. E aí tem mais no corral ali, Zé? Tem, tem esses daqui. A partir de quanto ali no corral? Aqui tem o corral, só tem R$ 300. Deixa eu ver aqui. Vai falando o preço aí, Zé. Esse daqui é R$ 300. Aquela marranha tem R$ 350, eu vendo por R$ 400. Aham. É só tem R$ 2 aqui no corral. O juros foi o que eu vendi para o juros. Quem tiver interesse procura, Zé das Moças. É, aqui, quatro ao capo de... Toda quarta-feira em Cupira e segunda lá em Cruzes, né? Nas Cruzes. E amanhã vai para a Cachoeirinha, Zé? Vou. Amanhã vou lá. A gente se vê por lá, né? Olha aí. E tem o carro... Ah, rapaz, o Zé prometeu e trouxe. Foi. Olha, os bichão de carro, né? É, quem estiver se interessando. E tem até o carro, Zé? É, carro e canga, tudo. Já vai acompanhado com tudo. E quanto aqui, Zé? R$ 1.600. Completo? Completo. A camarada leva aqui inteirão. E se for uma moça queira comprar, Zé das Moças vai acompanhado. Sempre vai junto, né? Vai junto. Olha aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma foto bonita aqui, ó. Olha isso, pessoal. Olha lá. Olha o Zé subindo ali, ó. Olha lá. Olha. Olha aqui, pessoal. Eita. Ô, garotinho. Garotinho. Ô, garotinho. Deixa eu fazer uma foto aqui, por favor. Isso. Olha aí, que bonito, rapaz. Eita, Zé. Agora ficou bonito, hein? Olha, o Zé das Moças. Ainda colocou a moça no carro. Esse Zé sabido, né? Zé das Moças mesmo. Tá de olho, né, no Zé? Zé sabido. É, uma moça com preço de carneiro. Se quiser, eu vou acompanhado também. Agora, moça bonita não paga não, né, Zé? Paga não, mas também não leva. Esse é o Zé das Moças. Olha aqui o carrinho com carneiro, pessoal. Quem quiser comprar, pode entrar em contato com o Zé. E aqui tá pronto pra trabalhar, né, Zé? Pronto pra trabalhar. Pronto pra trabalhar. Pra quem mora na rua, quiser pra carregar água. Agora, o bicho aqui, eu tava vendo, não aguenta o peso, né? É, ele já põe o peso. É mesmo, Zé. Pode botar cinco latas que sobe e desce. Cinco latas d'água? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Olha aqui, pessoal. E tão graúdos, né? Pessoal interessado. Tem que falar com o Zé das Moças. E tá de quanto aqui, o ovinuzinho? 160. 160. Olha, mas tem ajeitado? Tem conversa? Tem que ter, né? Tem que ter a conversinha. Pra sair o negócio, né? É, já não saiu. E quem quiser comprar, fala com... E a outra. Olha aqui, pessoal. 160. Pessoal tá pegado ali na negociação. A partir de quanto aqui, Estadão? Bom dia. A partir de 200. 200 conto? Isso. Agora é o carneiro que tá bonito, né? Tá de quanto, bonitão? Carneiro é 630. 630. Dá quantos quilos, seu carneiro? A faixa é 30 quilos. 30 quilos. Já tá bom pra o abate. Tá, tá muito bom. Quem quiser comprar, o senhor tem telefone, não? Tem, não. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira, ou em Cruze, Jurema. Falar diretamente com... Marcos de Jurema. Marcos de Jurema. Tá aqui o Marcos. A gente agradece ao Marcos. O pessoal tá pegado por aqui. Já tá tendo negociação aqui, gente. Cadê quanta cabra aqui, patrão? Ô, meu patrão. Eu vendi agora essa cabrinha. Eu vendi por 300 reais. Olha. A senhora comprou, senhora? Comprei. Vai levar pra onde, senhora? Vou levar lá pra... É um mutirão ali. E tá parida com dois, né? Vai vir botar os 40. Aham. Olha, foi uma boa compra. Foi uma benção. Olha aqui, gente. Só fora trato, né? É verdade. É só dar comida e a bicha vai engordar, né? Dar comida, vamos pegar um ramo aqui nela, pronto. Vamos ver aqui no chão dela. A senhora já cria animais, né? Eu criei, mas eu parei. Eu vim morar aqui na rua. Quero botar lá no outro no meu gerro. Aí deu uma saudade de criar uma cabrinha. É bom, eu adoro. Eu gosto de criar. Eu gosto de criar peru e criar essas bichinhas. Eu adoro. 300 conto aqui. Fez uma compra excelente, pessoal. Olha que cria bonitinha as duas, né? Um casalzinho. É um casal, um cabrinho tem um casal. Uma cabrinho tem um bode. Já tem um reprodutor, né? Já tem um reprodutor futuramente, né? Olha lá, pessoal. 300 conto. Um abraço aí pra um menino bonito aí. Pessoal de bonito. É, é interessante. As águas, né? Olha aqui, 300 reais. Tá fechado o negócio.